Sinto que o vídeo de hoje vai ser difícil. Vou estar a ganhar os meus lenços. Olá, malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos um vídeo de outfits, mas ligeiramente diferente porque desta vez eu comprei os outfits para a Tânia e hoje Tânia o tempo que comprou para mim. Portanto, rezem por nós e vamos ver o que é que vai sair daqui. Antes de mais, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, façam essas sinas todas, passem no Instagram de Biju e xingam-me, eu ia dizer, e xingam-me, e xingam-me, e xingam-me a Biju por lá e agora tem mais demoras, bora lá começar. Entretanto, vou deixar aqui o reparo de qual é que é o código de desconto da China que eu sei que isto agora tem sido... Já mudou outra vez, não é? Eu acho que ele tem estado a mudar, eu também estou um bocado confusa mas eu vou deixar aqui a aparecer no ecrã qual é que é o código atual. E então, qual é que era o nosso objetivo? Era comprar outfits que fossem para agora, tipo de outono, não é? Já. Eu não sei como é que tu fizeste, sei que tiveste algo no plano. Não, eu tentei perceber só o que é que tu vestirias. Ok. Porque se fosse, tipo, pelo meu gosto... Ai, eu vou te tirar um bocado fora da zona de conforto. Eu se calhar só uma ou outra... Eu pensei, lá está, tem a vantagem de a gente ir às compras juntas, não é? Certo. E eu pensei, aquilo que eu trouxeiro... Aquilo que eu não gosto é o que eu trouxeiro no nariz, que me passei parecer... Ai, parecer, parecer... Pareça, muito espenho. Muito fancy smancy é a cara da Joana. Ok. Mas há uma ou outra que eu pensei não. Aceito. Estou nervosa. Este não é de toda a tua cara. Ai, também não sabem. É assim, o padrão não achei que fosse a tua cara. Era algo que eu precisasse de ver. Mas o vestido eu acho que já te vi com cortes deste género. Eu gosto. O padrão é fora da caixa. É, não é? É fora daquilo que eu tenho. Mas eu gosto até o corte daquele vestido... Eu sei que tu tens um que eu já te vi. Que nós temos igual, tipo aquele verde, não é? Tem assim um corte semelhante. Eu uso imenso a vestida. Mas não, tu tens outro. O que me vem à cabeça é um que tu tens todo liso. Ou preto ou verde. Não sei. Eu tenho vários vestidos dentro deste corte. Não com este padrão. É, este padrão é. Mas eu gosto do padrão. Mas eu gosto. Eu gosto do padrão. Eu por acaso acho que não deciste mal. Este é o que tu tens mais fora da caixa? Mais fora... Ah, espera. Que vestido é daí? Ah, deve ser o cintinho, não é? Assim de fora da caixa é. O resto é o que eu acho que é mais a tua cara. Se é a tua cara ou não. Sinto-me confiante então. Eu vou começar já por duas peças. Que eu fiz Steve Outfit. Isto porque tu disseste que andas com dificuldades, não é? Com calças. Também já é de conhecimento aqui do canal. Porque nós comprámos calças para ti. Então, eu tentei comprar calças. Devo dizer que eu nem para mim consigo comprar calças. É difícil. Não é difícil. É difícil. Então, eu tentei. E para além disso, a Tânia está numa altura em que é difícil saber o tamanho dela. Porque como ela emagreceu... Pois nem tu sabes o teu tamanho, nem eu sei o teu tamanho. Ainda estamos a descobrir, na verdade. Eu tentei, mas eu não prometo que tudo te vá servir. E então, eu mandei vir... Eu caio aí dentro? Não sei, amor. Eu mandei vir um tamanho... Estou sem ser quinto, se calhar. 42 x gel. É capaz de fazer. Tu vestias... Eu pensei. Tu vestias o xx gel. Portanto, eu vou reduzir o tamanho e vou passar para o x gel. É possível, amor. Pronto. Foi esta a minha ordem de passamento. Pronto. Mandei-te vir assim. É mais simples. Ai, elas esticam. Olha lá a boca de cima. Ai, eu estou. A Tânia nunca me deixou que ela experimentasse umas calças assim, as flare. Isto não é a boca de cima. São as flare, assim, tudo mais abertas. É para mim, tipo... Sabes que eu usei muito a boca de cima. Ai, elas têm pelo por dentro. Uau, que são cardalas. Ai, devem ser bem quinto minhas. São tipo veludo. Pronto. Como eu nunca consegui, desta vez não tenho hipó... Eu não sinto o cheiro de nada. Eu não sei o que é que cheira. Péssimo. Não é plástico, é... Não consegues, nem um bocadinho. Agora, a parte de cima, não tenho que errar, porque isto é a bocada uma tota. Mas, já tens uma camisola destas. Que foi fora da caixa, na altura, ela torceu imenso o nariz quando eu mandei vir aquela camisola para ela. E achei que não ia usar muitas vezes e agora... Farta-se de usar. E ela é branca, então eu achei que um azul escuro, não é? Ai, eu adoro este azul. Sim, eu também. Adoro, adoro, adoro. Portanto, estou curiosa para ver. Este outfit é o que eu digo. Tem um bocadinho de ti, da nova Tânia, porque a Tânia de há dois anos atrás, jamais tinha usado alguma coisa destas. Jamais, porque claramente isto era muito justo. Muito justo. Portanto, eu estou curiosa e estou curiosa para ver se serve. Estou a fazer figas, pai. Por favor, que sirva, porque se é assim servir, o resto é tudo a servir. Vou começar por dizer que os sapatos também são da China. Fui eu que os mandei vir, que são muito Chanel. Segundo a Tânia, são sapatos de velha. Foi isso que ela disse. Estou a gostar do vestido. Eu gosto aqui do pormenor das mangas. São diferentes, sem dúvida. Gosto. Gosto com ele assento. É exatamente o tipo de corte que eu gosto. E gosto do padrão também. Acho que ele ficou bem. Eu gosto das cores, sabes? Mas tu não usarias padrão de... Eu não o iria comprar. Não. Não. Não o iria comprar. Eu não sei que disse que esse para mim era o mais arriscado de todos. Não o iria comprar, mas adoro. E agora, é a tua vez. Como é que eu saí? A camisola, é assim, eu vou viver dentro desta camisola. Esta passou a ser a minha camisola. As calças, eu gosto muito delas, só estou aqui com uma dificuldadezinha atrás. Mas elas servem. Observem. Elas serviram. A felicidade delas. Estão a servir. As calças servem. O que acontece é que elas atrás estão a ficar mais descidas. Estão a descer mais. À frente estão mais descebidas e atrás estão descebidas. Mas se adoro. Mas elas já se sentam... E é lá assim. Ah, isto é tão à boca de sino. Porque não é boca de sino. Amor, eu sou... Ai, eu nem acredito para dizer isto. Eu sou do tempo. Disse rápido. Em que eu usava bocas de sino a tapar o pé todo. Sabes? Que era assim... Era a moda. Quando eu vim para comigo. Então eu vejo uma boca de sino e já falei... Mas não é boca de sino, é flera. Na tua era. É isso, maminha, é boca de sino. Não, boca de sino é muito maior, amor. É que é flera, é só um ligeiro. É só um pouquinho. E elas são meio bué quentinhas. E é um boquinha que eu lejo em que estou por dentro. Elas são bué quentes. Não. Bué, bué quentinhas. Ainda percebeu que está aqui o bué calor. Eu imagino o fórmulo que estás a sentir. Quanto é que dás? De 0 a 5? 4. Eu também vou dar 4. Porque eu gosto. Acho que sim. E só não dou 5. Se fosse só a camisola era 5. Vens, me dava, pronto. Então a minha agora também tem duas peças. Ok. Se é a tua cara, não. Eu disse que eu variei o pensamento. Não é bem a tua cara. Ok. Mas é ao mesmo tempo. É a tua cara tipo em casa. Mas é em casa mais elegante. Sem ser tipo as sweats até o joelho. Eu gosto. Vão para andar por casa porque aquilo que eu uso nem é mais. Então. Ah, eu gosto. Mas é fazer para andar. É para andares em casa mas a parecer assim mais... Mais a ver. Olha, mas eu gosto. Mais a ver janinha. Mas eu gosto. Então eu costumo de usar uma coisa de cada nação. Nem é para andar por casa. E a janela assim sempre. Olha, eu gostei. Tem o carapuço e tudo. Achei o conjunto. Boé fixe. Eu já vi boé vezes estes conjuntos na China e eu já tive a mandar vir. Olha, tu boé contente porque ele não me parece transparente. Ai, mas eu estou boé com ele. Tipo para ir olhar para ir espeitar. Esta aqui é para tu usares com a camisola anterior. Porque eu só mandei vir uma camisola. E são umas ladings. Só que são umas ladings que têm uns... Eu tenho umas assim parecidas. Tenho uns botõezinhos. Elas são um bocado mais finas do que aquilo que eu estava à espera. Confesso. A nível de tamanho. É tão dourado. Eu gosto de dourado. Eu mandei vir o tamanho x-gel. Portanto, é exatamente o mesmo tamanho. Eu acho que vai servir. São um bocadinho diferentes. A nível de qualidade, estava à espera que elas fossem mais fortes do que aquilo que são. Não é? Estava à espera que fossem mais fortes. Não sei como é que vai ficar. Eu tenho umas assim que eu adoro. Que acho que até eram, não sei, de azar ou algo assim. Mas eu gosto dos botões. Adoro com os botões. E são destas em baixo. Ótimo. Eu vou gostar destas. Assim, eu já estava com sapatos. Eu mantive o sapato. Eu disse que era para se sentir fãs em casa. Mas não tanto ela assim. Não tanto. Não precisa de sapatos assim. Já está. Vai ficar. Eu estou a gostar. Estou a gostar muito. É totalmente uma coisa que eu vou usar. Se calhar deste vídeo todo vai ser aquilo que eu mais vou usar. Ai, eu também acho. Porque é confortável. E é o que eu estava a dizer. E dá para eu ser antissocial. Se eu quiser, eu posso simplesmente ser antissocial. E eu adoro. Sabes que não é porque tu não vejo as pessoas que as pessoas têm. Eu gosto. Não, é mesmo super confortável. É larguinho. Acho que foi o tamanho certo. Tipo, mesmo a nível de calças. Não está... Não aperta nem nada. Não, não aperta. Acho que está simplesmente perfeito. Eu adoro o facto de ter aqui um bolso. Dá para comprar uma telemota. Os lenços. Os meus lenços. Mas, calma. É a medida certa para os lenços. Pode só. Agora, a tua vez. Eu gostei das leggings. Adorei a parte da frente. Só acho que é que elas são bem fininhas. É, mas eu também estava a ser feliz. Porque não faz aquela compressãozita assim... Aquela compressão básica. Tipo... Pôr as coisas no sítio. Mas eu adoro a parte assim de frente. Adoro, adoro, adoro. Iam. Acho eu bem... Bem gira. Só acho que é fininha. E assim, então, um boé bem. Está tudo justinho. Eu também... Eu achava... Aquelas iam comprar em mim mais. Quanto é que vais dar? Três. Eu vou dar cinco. Eu vou dar cinco. Oficialmente, as primeiras cinco estrelas merecem. Estou morrendo de calor aqui dentro neste momento. Mas merece as cinco estrelas. Ainda não chegou a uma torna, na verdade. Ainda bem que estamos numa de calça. Olha aí. Mais uma vez na cena, tipo... De ficares confortável em casa. Mas te sentires gira. Olha a tecida. É boé fixe, não é? É boé fofo. Mas eu gosto mesmo é desta parte de cima. Hum... Dá boa vontade de despedar. Sabes porquê? Isto faz-me lembrar os teus biquinis. E eu tenho umas leggings com uma parte de cima assim também. E é a parte que me sinta melhor. Porque eu... Eu como sou pequenina, não sei. Eu sinto que me sinta melhor. Que me favorece. Espero que elas me sirvam. Porque elas são uma versão um bocado pequenas. Não, mas elas esticam, como é? Olha aí. Elas esticam, como é? Elas esticam à perna. O problema de se for é aqui. Não vai ser até a altura. Elas esticam. Sabes o que é que elas vão fazer? Já, vão pôr tudo no cinto. Olha, eu gostei. Eu gosto boé do tecido. O tecido não é boé diferente. Não é um tecido normal das leggings. Parece tipo pouco. Não sei, mais quente. Então, tu tens de usar imenso vestidos. Tenho. Só que agora, eu mandei vir para o outono. Amor, eu sei, vais dizer que é o corte grávida. Mas, tu já tens vestidos com este corte. Tu gostaste bastante. E olha, tenho decote. Adoro decote. Não gostas da cor? Eu acho que não tens nada desta cor também. Eu acho que tenho um vestido. Aquele não é mais escuro. Eu gosto da cor. O que me preocupa é a parte da grávida sempre. E a poliçada, amor. É a poliçada. Mas, mas acho que eu vou gostar. Agora, vendo assim, em cima de mim. Eu achei tão giro. Sabes também como estou com menos... A minha... A pochete está a desaparecer, não é? Eu vou tentar perceber. Pochete. Mas, quem que ela está a falar? Então, também já não me incomoda tanto. Se calhar... A pesada da marriguinha. Olha, eu achei muito giro e eu... Se calhar, estava a trocar o seu nariz. Mas, se calhar, vou gostar. Eu confesso que era algo que eu usaria. Exatamente. Eu acho que tem um bocadinho a minha cara. A ideia. Foi um bocado com a minha cara. Mas, eu achei que era um vestido giro. Para estar um bocadinho mais aranjada, mas quente. Eu acho que sim. Ah, eu acho que sim. Eu gosto muito de ver com ele. Eu também. Eu gosto muito da cor. Eu gosto de ver, né? Tipo, o corte. Acho que fica bem. Você tem muito tão crescida. Não é? Crescida. Está na medida certa. Sim, eu estava com medo que o decote fosse... Não, está... Muito decote. Não, não é assim. Está na medida certa. Juro teu, para mim, eu achava que o decote vinha para aqui. Está ótimo. Não está no luxo. Acertaste na energia, adoro a cor. Estás a ver e era uma coisa que jamais, mas tipo, jamais tu compraria. Não, porque não é para ele. Sem nenhum corte, porque este corte é de grávida, então nunca posso comprar nada que aquele corte. Eu gosto. Só com aquela mainha para pôr o resto no sítio. Lent. Olha, primeiro, eu tenho que dizer que parece que... É conjunto. Eu disse. Parece que é conjunto, mas parece mesmo que tu tiveste aqui tempo e dedicação para que fosse conjunto. Na verdade, às vezes é uma questão de sorte, porque uma pessoa nunca sabe exatamente. Porque parece mesmo. Olha, eu gosto, gosto da forma como as leggings me sentam e assim, hoje eu estou mais inchada. Mas adoro tocar. Mas elas têm um material meio fofo. É bom e fixe. É diferente do material normal das leggings. Olha, eu gostei. E estás a ver, não estão curtas. Eu não tenho nenhumas leggings assim. As minhas leggings são todas, mas literalmente todas pretas. Eu não tenho nenhumas de cor diferente, é tudo preto. Pronto. Onde é que tu vais dar? Eu dou 5. Eu gosto. Du, eu gosto dele. Tu deste 5 a este vestido. Du, eu gosto da cor, eu gosto do corte. Palmas para mim. Como uma senta, eu gosto. Ai, estou bem feliz. Estou tão crescendo. E mesmo também, pensei que não... Sabes que eu ia os vestidos com... Já, tu és grande. Mas eu gosto. Eu estou chocada que tu deste 5 estrelas. Eu vou dar 5 estrelas às leggings. É exatamente o que eu gosto. Eu gosto, estou a sentir-me. Acho que elas não ficam bem. Acho que elas estão a forcer. E estão a fazer, sabem, as coisas certas no sítio certo. Portanto, eu gosto. Agora, jamais pensei que tu fosses dar 5 estrelas a este vestido. Como estás de calças, amor? Este foi aquele que eu pensei. Se alguma vez tu deixavas a Joana comprar ao pé de ti. Nunca. Mas é a tua cara. É a tua cara. Diz-me que isto não é a tua cara. Não é. Não é barbo. Mas há mais que eu se agarrasse isto na loja, Tu ias estar atrás da roupa assim a olhar para mim. Eu pensei isso quando descobri. O que é que aconteceu contigo? Porque é a tua cara. A verdade é que é a tua cara. Eu adoro os botões. Olha os botões. Não são tão giros. Como é que foste tu a comprar uma coisa destas? Não sei, amor. Sabes que é difícil uma pessoa comprar. Então eu tive que ir por aquilo mesmo que eu jamais... Mas que é a tua cara. Amor, eu estou barba. É uma Barbie. Como é que tu? Já vais experimentar assim. Já experimentei. Eu gostei. Olha aí. Ele fica tão fofinho. Eu não acredito que tu compraste isto. Fica bem fofo. Estou em choque. Estou a processar. Tu já achas... Lembras-te uma vez... Acho que foi... Já várias vezes que eu já ganhei da H&M. Eles têm lá dois que eu adoro. E tu fazes essa cara... E se faz-me lembrar? Cazaques de velhotes. É casaca a chá nele. É chique. É assim. Se eu comprava para mim. Nunca já mais. Mas fica-te bem da boi. Fica bem a passar e a tua cara. Obrigada. Eu estou em choque. Pelos vistos todas as vezes que eu o agarrei. Está mesmo top fixe. Está aí mesmo. Não, está mesmo fixe. Pelos vistos todas as vezes que eu agarrei o casaco na H&M. Olha, vai agarrando coisas, não é? Estas dá jeito para escolher coisas. Correu bem. Correu bem. Tenho que olhar todas as vezes para ti e fazer. Olha, eu também te posso dar um casaco. Ai, um blazer, adoro. Ya, tu estás não... Tu só tens de usar de blazers e gambardina. É aquele que tu usas. Então, eu achei que este era fixe para... Ah, não tinha reparado que ele tinha um botãozinho assim. Olha, diferente. Não tinha reparado nessa parte de trás. Eu fiquei mais com isso, foi por causa da cor. A cor não sei, mas eu gosto. Eu achei que era mais assim da outono. Eu tenho uma cor semelhante e gosto bastante. Porque acaba por, imagina, se tu tiveres com tudo preto ou tudo branco, acaba por dar, sabes, é versátil na mesma, mas sem ser preto ou branco. Percebes, acaba por ser versátil. Ai, eu adoro a parte de trás, amor. Olha aí. Ya, eu mandei vir num tamanho de sigel. Ele é mesmo diferente. E olha a qualidade dele. Não está bem fixe. Não é nada. Olha que eu já comprei um lá. Se é um bué fraquinho. Não tem tipo sequer este forrozito, que este tem um forro e tudo. Olha aí. É que é, depende. Tens que ver sempre as coisas. Este é muito fixe. Olha, eu estou curiosa para ver se ele te serve. Se dá para tu mexeres asinhas, já à vontade. Ai, meu Deus. Dá? Dá. Dá, eu meço-me. Eu aproveitei e deixei já as leggings que tinha, não é? Mas, obviamente, este casaco barra suete não merece, não é? Não merece estar com estas leggings. Mas pronto, era aquilo que eu já tinha vestido. Eu realmente adoro. Eu também já o tinha vestido com as outras calças, não é? Quando estávamos a experimentar. Mas é assim, como camisola. Eu gosto. Eu gosto. Se calhar vou usar mais até como camisola. Tens que ter cuidado, amor. Tens que pôr alguma coisa por baixo. É? É. Aqui de lado, nota-se. Sim, sim. Vê-se? Ok, então vou ter muito cuidado. Pô, faz-te um suficiante, mas assim, mais... Sim, mais aposhecadinho. Eu adoro blazer, amor. Isto te bateu bem, não é? Casaco com casaco. Mesmo. Adoro blazer. Eu acho que ele fica bem, gosto imed... Olha, e gosto de fazer bem ele também. E acho que ele fica boé bem com as calças de ganda que têm-se mais cor. Deixa-me ver como é que era atrás. É diferente, não? Eu gosto de boé da qualidade dele. Vê-se que é um bom acabamento. E notas até mais pesadinho em tudo. Quanto é que tu dás? Cinco. Eu vou dar quatro estrelas porque eu estou a começar a sentir a picar. Agora que eu estou, tipo, diretamente pele com o... Ah, no corpo. Já, porque eu não tenho nada por baixo. Olha, mas nem parece pico. Então, estou a sentir... Eu também estou toda transpirada neste momento porque está aqui um bafo que não se está a aguentar para estarmos a vestir e a desfira, mas estou a começar a sentir a picar um bocadinho. Por isso é que eu vou dar quatro estrelas e não, sim. Ah, espero que depois eu não pico. És tu. Ah, te vejo. Ah, te vejo. Como ainda tens calça? O que é que tu achas? E estou a passar por causa das fosbubis. É bastante decotado, não é? Isso é para dar junto. Mas isto podes pôr, se quiseres, pronto, alguma coisinha por baixo. Mas eu gosto. Até camisa, aquelas camisas grandes, se quiseres. Ah, ele cruza. Ah, eu estava... É uma camisola. Por isso não sei porque é que eu estou a dizer eu. Mas cruza aqui, olha. Não estava a perceber. Estava um bocado confusa. Ah, mas eu gosto. É curtinha. É. Agora no verão. Agora no outono, não sei. Mas tens usado mais coisas assim, mais curtas. Mais curtas, tenho. E fica com o é da boia. Também foi uma coisa que mudou no meu estilo ultimamente. Eu gosto sempre de fazer coisas mais curtas. E as pedrinhas é a tua cara. As perlas. Eu tenho assim algumas camisolas que são perlas. Portanto, é a minha cena. Não, olha, eu gostei bastante. Os tonhos fancy. Preto, curto. Está tudo. Isto, eu acho que tu vais gostar. Porque tu o ano passado agarraste um vestido muito parecido com este na Lefties. A questão aqui é cor. Eu não sei se a cor te vai ficar bem. Mas eu achei bem giro. Porque ele é assim de suete. Só que depois ele tem... É que é tipo cruzado para fazer assim na cintada, na cintura. Eu tenho problemas com cintos. Tem uma maneira de me pôr um cinto sem eu ter um cinto. Não vou comentar. Ai, mas este vou gostar de certeza. Eu acho que ele é fixe. Tipo, que era bem quentinho, sabes? Que era assim uma coisa já mais para o inverno. Tipo, mais quentinha. Para não ser tipo aquela suete larga que tu costumas de usar. Tipo, estás quente. Mas estás fácil. Ele é muito fofo. Ele é muito curioso para ver também se ele vai sentar bem ou não. Porque por causa desta cena aqui no meio, quero ver como é que vai ficar. Tinha a ideia que isto era tipo mais... E vai ficar, amor. Pois, é por causa de não estar vestido. Agora com penteados novos. Jesus. Estamos simplesmente a morrer de calor. E ela está com uma bola. Com penteados novos agora? Sim. Não dá. Não estava a andar. Tivemos que apanhar o cabelo. Então, vamos tentar ser rápidas que é para sair desta roupa quente. Gostei de que visse ela. Acho que ela acaba no sítio perfeito. Simplesmente, assim, eu estou sem sutiã por baixo, mas tenho que usar o sutiã porque... Ela abre aqui... Ah, o risco de ficar... E há, assim, o risco de eu mostrar mais do que aquilo que eu gostaria. Portanto, tenho que utilizar sempre com sutiã. Mas estás a ver? Não é tomates. Não é muito degotada e eu achava que ela ia ser muito degotada e não. Porque ela parecia que abria toda. Olha, eu adorei e é, sem dúvida, uma camisola que eu me vejo usar. É trágico e tudo fica bem. Não é o tamanho que ela tem. A forma como ela me senta, eu acho que ela ficou maravilhosa. E também é fofo. É fofa. Também senti. E tu? Eu também adoro. Adoro. Tive que vestir uns calções por baixo. É transparente. Mas sabes que aquilo que a gente viu ano passado também era transparente. E era desta cor. Pois era, exatamente. Se calhar. Porque este é bué gostosinho. Pois é. É bué. Não, ela está a morrer. Ela está a sentir a minha pele. Já. Nota-se. Mas eu gosto de bué. Gosto de bué de ser mais justinho. Já. E a gola e tudo. Acho que fica fixe. E é assim meio 3 quartos. Não é 3 quartos, porque ele também não é 3 quartos. Mas é assim... Fica mais subidinho. Sim. Ai, eu adoro. Eu gosto. Quanto é que vais dar? 4. Só por ele ser transparente. Eu vou dar 5 estrelas. Eu cortei. Gosto da cor. Gosto do corte. Acho que acertaste. E quero ligar o ar-condicionado. Porque eu estou a morrer. Este mais. Mas acho que... Mais segura. Que é exatamente igual a seu. Exatamente. Só que tem duas cores. Eu gosto. E eu gosto imenso que eu uso bué as coisas com o branco e com o preto. Portanto, eu acho que te saíste bem. E eu gosto deste corte. Eu também sei. E tu gostas bué de usar agora este. Lá está. Por isso é que me impingiste. Era o que eu ia dizer. Por isso é que me impingiu. Tu também tens. Porque eu gosto imenso de usar este tipo de camisolinhas. E eu mandei... Tenho mandado vir esta. O antepassado da Shein. Foi para nós as duas. Aquela branquinha. E adoro. Ai, o tecido é bué suave. Eu uso imenso a branca. Eu uso imenso. Eu também. Mas a minha eu levei para o trabalho. Já está cheia de tinta. Não é tinta. Eu tenho umas medalhas de trabalhadora. Olha, eu gostei bué. Olha, ainda bem que me daste aqui com estas duas cores. Para ser diferente. Porque eu já tenho um boé tipo preto, branco. E assim ao menos fica efetivamente diferente daquilo que eu tenho. Olha, acho que desiste muito bem. Sinto que até agora é a minha peça favorita. Já disse. Esta camisola assim, não há muito a dizer, não é? Porque eu já conheço o corte. Já sei que gosto, não é? A única coisa aqui de diferente é... São as cores. Eu quero igual. É assim, para mim está obviamente aprovada. E eu vou dar as 5 estrelas. Eu adoro estas camisolas. São assim, das minhas camisolas favoritas. Vamos para a última coisa. Parada. Não. É o vestido. Já tivemos um super quente, um mais frio. E agora voltamos assim para um intermédio. Com o mesmo corte que tu adoras. Sabe o que? Este é mais curtinho. É. Mas eu gosto. Este é mais curtinho. Novamente, é assim um vestidinho mais quente. Ai, boa senhora. Não é? Eu achei que sim. Eu adoro esta cor. Eu sou suspeita. Eu gosto imenso de vergonha. Eu não sei se gosto. Eu não sei se tu tens alguma coisa. Tens um vestido caicáio. Ou não? O meu é verde. O teu não é verde. Não é? Eu acho que este é o mais fora da caixa. É o mais fora da caixa para ti? Também não diria tanto, mas... Não, é porque tem todas as cenas diferentes. Tem muita coisa a dizer. Este para mim é o meu preferido para ti. É o que eu acho mais giro de todos. E ofereci-te também para usares no inverno, que eu acho que é a tua cara. Oh meu Deus, é tu chá nele. Não é? O que é que te aconteceu? O que é este e o que é que fizeste? Portanto, tu resolveste escolher todas as coisas que tu me criticaste quando eu achaste na loja. Foi aquilo que fizeste. Exatamente. Não é, não é? Ele é lindo. Olha aí os bolsos. Desculpa, ele é lindo. Acho que é boa a tua cara. Ai, eu estou a querer usar. Moro, eu adoro. Ai, eu adoro e adoro o tecido dele. Como assim? Eu totalmente comprei isto para mim. Eu sei. Moro, eu adoro. É a tua cara, amor. O que é que te aconteceu? Não sei. Eu estou a adorar. Vou já dizer. Adoro o vestido. Gosto imenso de como ele clica. Até agora é o que eu gostei mais. Novamente, eu estou mais inchada, né? Que estou naquela altura mais complicada do mês. Mas mesmo assim, ele não se nota isso tudo. Não? Não. Na minha cabeça está há, tipo, nove meses. Estás a ver? Portanto, não, mas eu gosto de como ele fica. Não é curto. Ele fica acima do joelho. Portanto, estou bastante confortada. É que ela não tira dois ditos assim a dizer. Escola, não é? Eu adoro. Eu acho um vestido muito de chanel. Não parece nada que é um vestido assim. Mesmo a nível de tecido. Eu, para mim, está aprovado. Vou já dizer cinco estrelas. Já disse. Meu Deus. Pronto. Está feito. E tu? Eu não sei. Ela não está a gostar. Eu não sei. Eu traduzo. Ela não está a gostar. Porque ela olhou ao espelho e ela fez. Ela estava assim, chega ao espelho e faz. Não sei. É muitas coisas diferentes. Portanto, eu... Não sei. Não, eu acho que não estás a gostar. Não fizeste cara de quem gostou. Acho que é um vestido que eu levo para o trabalho. Se estragar, eu não me importo. Uhum. Sabes? Acho que não estou. Pronto. Ok. Mas não é aquele que eu vou vestir e sempre... Não vais ter amor por ele, nem? É isso. Não tens paixão por ele. Pronto, é isso. É como eu digo. Eu acho que não te aceita bem. Eu gosto, mas não sei. Não sei. Tu atrofiaste o boi com esta cena aqui no peito. Também ela, ela veste este vestido e a primeira coisa que ela faz é isto. Ela puxa-o super para baixo. Estás a dizer assim que também não te favorece. Tem que ser para cima. Assim é que te vai favorecer. Estás a ver? Portanto, quanto é que te vais dar? Três. Três. Meu Deus, eu acho que este vestido merecia mais do que três. Três. Estou a suar do bolso. Amor, estou a suar uma brilhação. Está difícil. Portanto, eu acho que o vídeo foi positivo. Eu também acho. Eu vou vestir tudo. Eu estou estúpida. E agora tudo serviu. Pois que foi, tudo serviu. Foi tudo também amado. Tudo serviu. Estás a ver? Assertei-me também. Eu também acho que foi bem positivo. E mais uma vez, continuas-me a mandar para fora da minha zona de conforto, que tem resultado super bem. Porque tem-me feito experimentar coisas novas. E o que é certo é que eu tenho gostado de experimentar coisas novas. E já não usas simplesmente suetes 3x gel. Que era aquilo que tu usavas. Está a chegar o inverno. Não vamos falar já. Só suetes 3x gel. Mas sabes que até a nível de clientes têm estranhado. Ai, Tânia, estás de vestida outra vez. É verdade. Estás a ver. Parou. Deixa o vosso like. Subscrevam. Passem-me e sigam-me a Biju por lá. Eu também vou deixar aqui a aparecer no ecrã então o código de desconto que vocês podem utilizar assim. Dá desconto 15% em todas as nossas compras. Vamos nos despedir. Portanto, malta, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Então vai, Tânia. Vai, Tânia. Tchau.